A gente escuta muita gente falando assim, ah, pô, fulano podia fazer isso, fulano podia fazer aquilo, fulano podia trabalhar naquilo, aquilo outro lá, assim, assado, mas só a gente sabe da nossa dificuldade, só a gente sabe até onde a gente pode chegar, o nosso limite, e a gente tem que escolher o que é melhor pra gente, o que a gente consegue fazer e o que é melhor pra gente, o que está dentro dos nossos limites, então não adianta a gente procurar fazer aquilo que a gente não consegue, tem que procurar aquilo que a gente consegue fazer e aquilo que a gente gosta de fazer, então, muito bem, muitas pessoas julgam a gente por não estar trabalhando nisso, não estar trabalhando naquilo, mas só a gente sabe daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente quer trabalhar naquilo, então, as pessoas têm que parar de julgar e procurar entender o outro lado da moeda, o lado da pessoa que está passando por aquilo e tentar entender as dificuldades das pessoas, mas eu sei que muitos não são assim, muitos só querem julgar e esquece que a gente tem dificuldades, que a gente não pode fazer isso e que a gente não pode fazer aquilo, então, essas pessoas têm que ter consciência e pensar porque aquela pessoa não está trabalhando naquele local que ela indicou, porque ela não faz aquilo que ela falou, então, as pessoas têm que pensar melhor antes de falar, pois todos nós temos as nossas dificuldades e nós temos que procurar fazer aquilo que está dentro do nosso limite, né? se não, não dá nada certo, né? se não, você começa a trabalhar num local aí, ou fazer alguma coisa que te indicaram para fazer e você não consegue fazer, e aí, como é que fica? não vai adiantar nada, porque o patrão vai te demitir e você vai ficar na mesma, na mesma do desempregado, talvez até mal falado entre as outras pessoas, né? então, as pessoas têm que ter mais consciência com as outras pessoas Boa noite.